Por acaso você tá preparado pra conhecer o novo herói, anti-herói aí, secreto e misterioso que tá no cinema? Se você não tiver preparado, nem assiste esse vídeo! E se você tá, se segura! Só que, se a gente não quebrar todos os ossos dele, a filha do Franklin vai morrer! Aham! Que que é isso? Não! Por que... Por que que eu sou esse cara? Estranho, esquisito, na casa do Franklin, na cama do Franklin, é... Tudo desengonçado! Meu celular tá tocando, celular tá tocando... Alô? Você foi o escolhido... Pra quê? Pra quebrar os ossos do Black Adam até a meia-noite! Caso não o faça... Para, 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 para! Por que que essa mulher tá falando? Quê? Como assim morrer? E ficará para sempre aprisionado no corpo do Black Adam, nunca mais voltando a ser normalmente o Franklin! Boa sorte! Não! Não! Volta aqui! Não! Maluca! Como assim? Eu não vou fazer isso! Eu não vou fazer isso! Eu vou deitar na minha cama e vou dormir de novo, porque isso aqui é só um pesadelo! Isso aqui tá ficando... Ai! Como assim eu já quebrei osso? Pare de desobedecer! Quanto mais você desobedecer, mais tempo perderá! E menos tempo de vida restará! Que que é isso? Tá! Vamos fingir que é um pesadelo, então! Vamos fazer de conta que é um pesadelo! E eu tenho que quebrar os ossos desse cara aqui, que eu nem sei que raio que é esse cara aqui! Se você sabe, escreve aí nos comentários, porque eu não faço ideia de quem que é esse tal de Black Adam aqui não! Mas tudo bem! Vamos ver quem que é... Deixa eu ver se eu reconheço a sua cara, cara! Não, você tá mais parecido com o Shazam pra mim, mas não! Você vai tocando de novo? Mas que raiva! Quando você terminar de quebrar todos os ossos, grite Shazam! Shazam! Não, você não quebrou os seus ossos ainda! Nós estamos te monitorando! Pô, que coisa mais chata, cara! Ah não, mano! Não, não, não! Tem uma coisa legal nisso! Quebrar todos os ossos desse cara aqui, eu nem sei quem é! Vamos lá! Vamos lá! Ai, ui, ui, ui! Eu nem sei quem é você, mano, mas... É isso, véi! Desculpa! De novo! Oi! Suba no Maze Bank! Por que subir no Maze Bank? Apenas suba, terá o helicóptero lhe esperando! Ela gosta de desligar na minha cara, né? Quanto que ela vai saber que desligar na cara das pessoas é falta de educação? Tudo bem, a gente tem que subir aqui! Isso podia ter super salto, né? Super salto ativado! Super salto ativado? O super salto ativado mesmo? Ah, que eu tô gostando dessa mulher que tá me ligando! Nunca pedi super poderes, será que ela me dá? Super poderes inválido, ainda! Tudo que eu falo, ela ouve! Então ela ouve, me liga e me dá uma resposta! Legal, gostei! Tá, agora eu tenho que entrar, eu tenho que subir no Maze Bank! Subir no Maze Bank! Urrapupu! O que que me aguarda aqui no topo do Maze Bank? Ei! Você sou eu! Quer dizer, não, você é o Black Adam, que tipo, na verdade eu sou o Franklin, entendeu? Você é o Black Adam! Você sou eu? Por que que você sou eu? O que que você tá fazendo aqui, ô... Como estranho? Não olhe para a minha cara! Apenas o que eu sei é que eu tenho que te levar pras alturas! Ai! Gente, eu acho que ele quer... Ele quer explodir o avião! Filho de uma égua! Quebrei um monte de osco ele explodindo o avião! Ai! Parabéns! Sua tarefa foi concluída! Agora pule do prédio! Pule do prédio! Mano, se eu não tivesse com essa pessoa no meu corpo, que eu não sei quem eu sou, porque eu não sou essa pessoa, entendeu? Eu sou o Franklin, eu não iria pular! Mas como isso é um pesadelo, isso é um sonho, isso não tem nada a ver, e eu tô dentro do jogo também, eu vou pular! Só por isso! Porque senão eu não iria! Vamos ver então, quando você quebra o tchó! Hã! 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 Eu não cheguei nem na metade da barra ainda! Ah não, o telefone tá tocando de novo! Ô Scott, gente, olha quem tá falando aqui, ó! Então a gente vai ter que prestar atenção no que a moça tá falando aqui! Nós estamos com a sua tia, ela está sobre nossa custódia! Como assim tá com a minha tia? Você tem 5 minutos pra quebrar exatamente mais 100 ossos! Se você não fizer isso, a gente acaba com ela! Eles estão com a Denise? Como assim eles estão com a Denise? Nunca passe seu número pra estranhos! Lição da vida! Tá, peraí, meu tempo já tá correndo, eu tô com 5 minutos ali na tela! Como assim eu tô com 5 minutos na tela? Como assim? Tá, peraí, como assim não? A gente vai lá na frente do trem, calma aí, eu preciso ir lá na frente do trem, porque na frente do trem com certeza eu vou quebrar algumas coisas! Hã! O trem, o trem, o trem! Não, 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 isso é um terror, cara! Isso é realmente terror, cara! Ui, 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 ui! O bom é que eu tô quebrando os ossos! Não, isso é sonho! Porque você viu o que que tem na frente do trem? Aquilo ali é o Thomas! O Thomas almodiçoado de Halloween! Não, 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 é um sonho! É, tenho certeza que é um sonho! Vamos ver se a gente consegue quebrar os ossos com esse aviãozão vindo! Quantos ossos a gente quebra com o avião vindo? Ai, 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 isso doeu! Ai, ai, ó! Não deu 100 ossos ainda, vamos que a gente só tem 5 minutos! Vamos, vamos, vamos! Minha última tentativa! No GTA RP eu conheci isso daqui e, cara, é sensacional! Porque você vem por aqui, você sobe por esse cano, Esse mini, mini, pequenininho cano! Esse cano minúsculo! Quando eu era, sei lá, tipo, muito iniciante no GTA, Eu pensava que você super caía, sabe? Se você, sei lá, fosse correndo por esse cano aqui! Até que um dia eu descobri que não cai, mano! Você pode ir correndo o quanto for! A não ser, lógico, eu vire aqui pra direita ou vire pra esquerda, Lógico que eu vou cair, mas não, não! Vamos subir até lá em cima! Porque subir até lá embaixo não dá! E quando a gente chegar lá em cima da ponte, a gente se joga Porque falta muito pouquinho pra gente completar 100 ossos quebrados! E daí vai dar exatamente 5 minutos, cara! Nosso tempo... Nosso tempo tá correndo muito! Ô, ô, manézinho! Eu esqueci que eu tenho um super pulo! Vai muito mais alto se eu pular! Vai muito mais... Ai, não, não, não! Ai, tudo bem, tudo bem! Vou cair no lugar certo! Vai, 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 vai! Isso, isso, isso! Boa! Fechou sem ossos! Fechou sem ossos! Pelo amor de Deus! Ih, telefone tocando! Alô! O que você quer comigo de novo? Parabéns, Adam! Você não ensinou seu filho a nunca falar com estranhos? Claro que eu ensinei! Por quê? Nós estamos com seu filho! Se você não terminar de quebrar os ossos do Adam, nós daremos muito doce refrigerante pro seu bebê! Não! Doce refrigerante? Eu nem tenho isso em casa e depois ele vai ficar pedindo isso! Você tá maluca? Você tem 5 minutos! Eu vou pegar pânico de passar meu número pra pessoas estranhas de novo, sabia? Mas tá, tudo bem! Ahn... Tenho 5 minutos... Eu sei um lugar que a gente pode fazer isso em 5 minutos! Bom, titilha, é claro! Bora! Ai! Já começamos! Já começamos! Já começamos! Aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó! Isso! Boa, garoto! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! E vai, 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 vai! Timelapse edição! Vamos lá, Adam! Só falta mais um pouquinho, vai! Super pulo! Pra cair de bico! Uh! Essa foi forte! Super pulo pra cair de bico de novo! Vai, Adam! Ai, 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 ai! Tô parecendo tipo boliche, sabe? Que vai fazendo... Vamos, vamos, vamos! Pula e cai! Cai! Cai, cai! Ai, isso deu de novo! Não sei o que vocês pensaram isso também! Então dei um super jump e parei aqui em cima no meu super jump! Coisa que a gente vai... Uou, uou, a gente quebrou tudo! Isso, isso! Vai, cadê o telefonema? Liga pra mim! Liga pra mim! Ai, ó! Ligou! Hã? E aí, você viu que eu quebrei tudo? Meus parabéns! Se prepare para o teletransporte! Como assim teletransporte? Viu? Viu? Eu falei que era tudo um pesadelo! Hã? Tô muito feliz, Getú! Chega até aqui! Se inscreve e deixa teu comentário! Hã? Hã?